Bom dia, gente! Vocês lembram dessa árvore aqui? Que já tem aí no canal, em vários vídeos. Essa árvore aqui na beirada do rio, então, com essa chuvalhada, ela não aguentou, caiu. Olha lá, dentro do rio. Que dó que deu. Fiquei com dó, porque faz anos que essa árvore está aqui. E ela acabou despencando. Olha. Olha lá. Gente, o rio como que está sujado. Bom, eu estou fazendo esse videozinho aqui só para mostrar mais a árvore para vocês, tá? Essa árvore aqui, que ela já está aí no vídeo. Tem vários vídeos aí, que eu acabei de falar, que já tem ela. Para vocês verem. Como que ela está caída aqui no rio. Faz parte da natureza, né? Eu acho que choveu bastante e foi cavucando a raiz dela e ela não aguentou. Tá, gente? Voltando, gente. Quero mostrar também esse pé de manga. Olha que lindo. Carregadinho de manga. Não vai muito tempo, nós temos manga aqui, ó. Olha. Que lindas as mangas. Essa manga, ela é pequenininha mesmo. Ela não cresce muito, mas é tão doce. E ela não tem aqueles fiapos que enroscam nos dentes. Uma delícia. Olha como que está. Gente, eu estou cansada. Já carpia, já. A gente chega, vê as coisas da gente no meio do mato, né? Aí, só vai lá e carpia, arrancando o mato com a mão. Olha que linda manga. Quero mostrar também o abacaxi, gente. Gente, olha o meu abacaxi. Como que está? Olha, esse daqui está caído também, esse pé. E tem abacaxizinho. Vamos lá. Vem, abacaxi. Pessoal quer te ver. Olha. Vou tirar ele, ó. Ai, no meio do mato aqui. Gente, que bonito. E gostoso. Você colher diretamente do pé. Gente, eu estava carpindo, como eu falei. Mas eu estou toda suja. Meu pé cheio de barro. Porque choveu bastante ontem. Olha que lindo. O abacaxi, ó. Colhido na minha roça. Né? Vale a pena. Você joga água. Olha esse. Ele está sem aquele negocinho. Sem o brotinho em cima. Vou tirar ele, coitado. Senão, olha. Tirei. Agora ficou. Isso aqui tudo é muda. Tem que plantar. Tá. Olha isso daqui. Eles estão pequenos, mas ele está bom. É, porque eles não crescem mais do que isso. Cresce até um pouquinho mais. Ó, esse daqui. É que a terra é muito, sei lá, é muito dura. Eu não tenho os apretados. Tudo certinho, né? Olha. Vou tirar ele também, ó. Ai, tirei foi aí. Negócio. Tem que tirar com cuidado, porque... Olha. Dá para fazer suco. Gente, vocês fazem suco com a casca do abacaxi? Que nem no caso esse daqui, ó. Não tem veneno. Você pode fazer o suco com a casca dele. É uma delícia. Só que não pode deixar muito tempo na geladeira, né? Porque azeda. Você tem que fazer e tomar. Nem que fique um pouco na geladeira, mas não pode deixar um dia para o outro. Olha a gente colhendo abacaxi, mostrando o pé de manga e mostrando a árvore. Já deu o fruto dela e já caiu, né? É uma árvore, aquela lá que tinha caído. Não é um pé de fruta, mas eu creio que o que ela tinha de fazer, ela já fez, né? Então, Deus permitiu que ela caísse. Olha. Gente, eu estou com as mãos cheias de abacaxi e estou gravando. Está difícil, vou dar um pausa. Olha, gente, os abacaxi que nós colhemos agora. Agora só resta fazer o suco dele, né? Olha. Que lindo que eles são. Olha a minha plantinha aqui, ó. Eu plantei ela outro dia, ó. Como é que ela está bonitinha. Uma folhagem, né? Eu vou mostrar mais outra coisa. Gente, vocês lembram do meu pé de jaca que eu fiz o vídeo aí? Mostrando para vocês. Olha como que ele está grande. Está muito bonito. Olha. Está grandão. Pode conferir os vídeos aí. Se não me engano, tem dois vídeos mostrando esse pé de jaca. Três com esse, ó. Como que ele está lindo. Olha. Lindo e maravilhoso. O pé de limão. Gente, quem planta colhe, né? Olha que lindo. O pé de limão. O pé de banana também. Jogamos terra no pé dele. Com bastante folha. Isso ele gosta, né? Os abacaxi. Então, aqui eu já tirei o abacaxi ontem. Já fiz um suco delicioso, né? A gente tomou. Desculpa que eu não fiz o vídeo para vocês. Mas estou fazendo agora. Tanto tem mudinhas aqui já hoje, ó. Aqui as mudinhas. Tudo muda do abacaxi. Olha, gente. Vocês lembram da mudinha do abacaxi que nós plantamos? Junto aí no canal. Olha ele como que está grandão. Bonito. Está cheio de mato. E eu fui arrancando com a mão e com a enxadinha. Olha aqui, ó. Estou cansada, mas vale a pena. Ai, gente. Como é difícil, né? As coisas. Mas a gente tem que se animar. Olha. Gente, curte aí. Tá? Comenta. Deixa seus comentários. Aí eu sempre falo para vocês comentarem. Porque eu amo quando tem os comentários. Você que lá nos comentários. Olha que lindo. Outro pé de banana. Bom, gente. Ontem à tarde estava uma chuva aqui. Olha. Meu pé de colorau. Tem um bicho comendo ele. Eu acho que é formiga. Olha como que ele fica. Tadinho, ó. Inclusive tem um bichinho aqui, ó. Não sei o que é. Olha. Mas eu já tirei colorau daqui dele. Olha, gente. O pé de coqueiro. Como que eles gostam quando chove, né? A gente fica jogando água, jogando um pouquinho água nele. Quando chove, vem bastante. Olha que lindo. Eu amo essa paz, essa natureza, gente. Então, daqui... Acho que daqui um mês, se não me engano. A gente vai ter manga aqui. Tem bastante nos pés. Eu plantei... Tem umas sementes de abóbora. Eu plantei ali na minha horta. Porque a horta não foi pra frente, né? Aí eu plantei semente de abóbora. Vou lá. Quando tiver nascido já, eu mostro pra vocês. Eu não mostrei plantando as sementinhas. Porque eu tava só eu gravando. Pra gravar, né? Então, fica difícil. Mas é assim mesmo. Então, gente. Vamos. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu sei que vocês querem ver. Então, eu sei que vocês querem ver o meu jardim, né? Tá cheio de mato, mas faz parte. Olha, tem até um pé de abacaxi com abacaxizinho lá. Já tá grandão o abacaxi. Logo, nós vamos fazer um belo de um suco. Olha. Florzinha. Olha essa folhagem. Isso aqui é um televisão velho. Foi jogado fora. A gente jogou e eu coloquei esse vasinho em cima, né? No meio do jardim aqui. Olha. As plantas tão assim. Elas tão muito bonitas. Assim, tão verdinhas todas. Mas no mato aqui. Eu já andei... Da outra vez que eu vim, eu arranquei mato. Mas choveu bastante. Então, juntou mais. Olha a folhagem. Olha as florzinhas. Essa arvinha, olha. Que linda. Umas caídas. Olha. Então, é assim, gente. A gente vai fazendo sua arvinha, fazendo suas plantas, plantando, colhendo. Olha. Essa planta aqui, eu ganhei ela, mas o que já tem de muda, eu já tirei bastante muda, já levei para a cidade, já plantei lá também. Olha como que ela está. Ai, gente. Ai, gente. Tô cansada, eu vou despedir de vocês aqui, tá? Meu cacto. Gente, vocês acreditam? Eu ganhei outro cacto desse. Esse já está velhinho, já, mas está bonitinho. Eu ganhei outro, está lá na cidade. Está muito bonito. Minha mãe que trouxe de novo. Fui passear lá em Alagoas. Minha mãe passeia, gente. E trouxe para mim o cacto. Olha, o abacaxizinho de enfeite. Né? Olha. Dois abacaxizinhos. Esses são de enfeite. E meu jardinzinho aqui também, ó. A florzinha. Olha. Então, gente. Olha que bonito que está. Fica com Deus, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês. Tá? E que esse vídeo chegue no lar de vocês encontrando paz, amor e felicidade. Tchau. Tenha um bom dia.